Já achei uma flor gloriosa E quem deseja a mesma terá A rosa de Saron preciosa Entre mil mais beleza terá No vale de sombra e morte Nas alturas de glória e luz Esta rosa será minha sorte Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Já de muitos foi achada rosa E provado o excelente odor E o poder desta flor gloriosa E da vida ao vil pecador Muito zeloso pela lei foi Saulo Perseguia o povo de Deus Mas transformado foi em um Paulo Pois achou ele a rosa dos céus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Vai buscar a Jesus Vai buscar a Jesus Precioso Vai depressa A noite já vem E se perdes O amor glorioso O amor glorioso Será triste pra ti o além Esta flor hoje é ofertada A tenho humildemente a buscar Será logo da terra tirada Será logo da terra tirada Para brilhar em outro lugar Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Que tudo pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus